Olá! Hoje eu vim aqui para falar do segundo erro que os candidatos cometem quando estão fazendo concurso público ou por eficiências. No vídeo passado eu falei exatamente sobre a questão de os candidatos não conhecerem os seus próprios erros e continuarem errando sempre as mesmas coisas. Nunca vão passar um concurso público enquanto não fizerem da forma correta. O segundo erro é, mesmo que eu saiba o que eu esteja errando todas as vezes, o que eu tenho que fazer para mudar e não muda. As pessoas não têm planejamento, as pessoas não sabem como mudar. E é exatamente para isso que eu estou aqui para alertar você. Ontem foi para falar que você era cego, você não enxergava os seus próprios erros. Agora eu quero te dar a solução para essa miopia. E o segundo erro é você continuar nessa cegueira. Exatamente isso. Você está recebendo o antídoto e se você continuar nessa cegueira, você exatamente não vai passar um concurso, tá bom? Então o que você tem que fazer para mapear os seus erros? Como eu falei no vídeo de ontem, você vai fazer um simulado todo sábado. E através desse simulado, você vai exatamente entender aquilo que você acertou, aquilo que você errou. De 40 questões, eu errei 20. Ou seja, metade das questões você errou. Então você vai mapear os seus erros construindo o MEGA. O que é o MEGA? É o mapeamento de erros e gerenciamento de acertos. E aí, como você vai fazer isso? Terceiro, errei a questão número 2. A disciplina era imunologia, o conteúdo era hipersensibilidades. O assunto ou porquê que eu errei? Por falta de conhecimento. Você coloca lá falta de conhecimento. Errei a questão número 30, que é a questão de hematologia. O assunto, anemias, por falta de conhecimento. Terceiro, errei a questão número 40, que era uma questão de fisiologia, no sentido de diabetes. E eu errei por falta de tempo. Então você vai pegar todas as questões que você errou por falta de conhecimento, porque o falta de tempo é uma questão de gerenciamento que você aprende nas leitorias do B10X. Mas, por falta de conhecimento, você vai pegar e vai estudar exatamente esse assunto. Sim. Por que, Eren, que eu tenho que fazer isso? Porque, filho, você está errando por faltar conhecimento. Você tem que estudar exatamente isso. E isso que está faltando conhecimento em você? Você tem que estudar e você tem que fazer acontecer exatamente, preenchendo essa lacuna de conhecimento. Então, muitos alunos sabem até onde estão errando, mas não fazem nada para mudar. E esse é o segundo erro. Tá bom? Então, quer mudar essa história? Faça o seu planejamento semanal. Faça o seu planejamento de uma forma a estudar em cima dos seus erros, para que os seus erros se tornem acertos. E a cada simulado que você vai fazendo durante as semanas, como eu falei no vídeo de ontem, é a prova mais importante, os simulados que você faz todos os finais de semana, você vai perceber que o seu índice de acerto vai aumentar à medida que você mapeia os seus erros e que você constrói o conhecimento onde não tinha. Então, no primeiro você acertou 20, no segundo você vai acertar 22, 25, 26, 27, você vai perceber que o seu índice de acerto vai aumentando gradativamente. E é justamente isso que te faz ser um candidato melhor posicionado em concursos públicos. Amanhã eu volto para falar do terceiro erro. Não percam essa série. Até lá. E aí